Como seria se tudo no Minecraft fosse invertido? Cara, tome nana não tem pão e até agora não encontrei nenhuma pedra, só tem diamante. Pera, olha isso, não acredito, eu achei uma pedra depois de uma hora, mano. Ai, ai, como é bom nadar nessa piscina de lava. Aliás, já tá de dia, deixa eu dar uma dormida pra ficar de noite de novo. Pronto, agora sim. Ah, um Creeper, e aí, como é que vai? Pera aí, tá piscando por quê? Nossa, Creeper, valeu, você construiu uma casa pra mim, mano, ficou muito bom. Ok, deixa eu plantar uma árvore aqui, simples, normal e comum, usar bone mil e pronto, cresceu. Pa, 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 não, pera, ué, que que isso? Cavalo Du, deixa o like, você aqui de novo. Só que é muito inteligente, consegue deixar o like nesse vídeo.